Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha como está o dia aqui hoje, tá? Mais um dia que Deus reservou para nós. Então vamos que vamos, tá? Tem algumas coisas aí para mostrar para vocês, espero muito que vocês gostem. Bom, mas antes de iniciarmos esse vídeo, para você que está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no meu canal, para você que já escolheu o meu muito obrigado, deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ativa o sininho, tá? Eu estou aqui mostrando mais um pouquinho das maravilhas de Deus aqui nesse céu lindo, azul, maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho de crochê aqui para vocês. Olá meus amores, estou aqui de volta, tá? Eu vim mostrar para vocês mais o que esse efeito quarentena está fazendo. Procurando aqui novamente aqui, olha o que eu encontrei. Encontrei esses squares em crochê. Eu acho que na época eu iria fazer um tapete, não me lembro mais. Mas aí eu vim mostrar para vocês. Encontrei esse saquinho amarrado, fui abrir e tive essa grata surpresa. Encontrei, são oito squares, mas os tamanhos estão variados. Esse aqui está com oito carreiras. Eu tenho dois com oito carreiras. Dois com oito carreiras. Vou mostrar para vocês, para vocês verem que o negócio é real mesmo, olha. Eu não me lembro se eu iria fazer um tapete ou o que eu iria fazer. Mas aí, ó, tenho dois com oito carreiras. Tenho um com nove carreiras. Esse aqui tem nove carreiras. Esse aqui, ó, está com sete carreiras. Esse aqui tem sete carreiras. Esse aqui, ó, com seis carreiras. Deixa eu tirar o de baixo. Esse aqui, ó, com seis carreiras. Esse aqui também, com seis carreiras. O nome dessa flor eu não me lembro, mas eu estarei vendo qual o nome dessa flor. Estarei deixando o nome dela para vocês. Ah, e eu gostaria da ajuda de vocês. Se vocês souberam o nome dessa flor, eu falei que ia procurar aqui, mas aí vocês podem ser mais rápidas do que eu. Se vocês souberam o nome dessa flor, por favor, deixa aí nos comentários, tá bom? Aí eu vou estar procurando uma videoaula e vou estar fazendo um vídeo para vocês, tá? Então, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Quem souber o nome dessa flor, deixa aí nos comentários. E esse aqui, ó, com seis carreiras também. Na realidade, eu não sei nem o que eu iria fazer. Como eu falei para vocês, eu acho que ia ser um tapete. Não finalizei, acabei guardando e ficou ali. Não foi pouco tempo, não. Ficou muito tempo guardado. Muito tempo guardado mesmo. Fiquei feliz em encontrar essas peças. Agora, eu só queria a ajuda de vocês. O que vocês podem estar me dando de sugestão para fazer com esses square. Deixa aí nos comentários, tá? Conforme for, eu estarei lendo e no próximo vídeo eu virei já mostrando para vocês. A princípio, eu estou querendo as capas de almofada. Porque, olha só, ainda tem esse pouco aqui de barbante. Ainda tem mais um pouco ali. Então, que estava junto também. Eu acho que, a princípio, o meu pensamento aqui é de fazer capa de almofada. Mas, eu estou aceitando sugestões. Eu estou aqui num total de sete motivos desse, como eu falei para vocês, de tamanhos variados. Tem alguns com seis carreiras até nove carreiras, tá bom? Pode ser que eu desmanche de nove carreiras, desmanche duas carreiras para completar os de seis. Mas, também tem essa sobra aqui de barbante também. Então, eu estarei aceitando sugestões, tá bom? Deixa aí nos comentários que eu estarei lendo e vou ver o que vai ser melhor para mim fazer. Pode ser feito também, como vocês podem observar aqui, eu vou fazer a carreira aqui de acabamento e fazer toalhinhas, né? Toalhinhas para o fogão, para o micro-ondas, para a geladeira. Ou, então, também, sugestão aí também, é colocar... Eu posso estar aqui, ó, prendendo aqui, ó, de dois em dois, olha. E faço a união aqui e faço o acabamento e posso fazer dois tapetes, dois tapetes pequeno e um maior, né? Também é uma sugestão aqui. Aí, ficaria um jogo de cozinha com dois tapetes onde eu emendaria dois squares com oito carreiras, tá? Então, eu emendaria dois com oito, mais dois aqui, eu completaria oito carreiras e eu faria três como se fosse uma passadeira. Também ia ser uma sugestão. Então, ó, só aqui já apareceu a capa de almofada, os paninhos para móveis e os tapetes para cozinha, o jogo de cozinha. Dá para mim fazer um jogo de cozinha, fica show de bola. Com esse detalhe aqui, ó, preto com amarelo e esse verde também, ó, vai ficar show de bola. Agora, vamos lá. A medida desse aqui que tem oito carreiras, ele ficou medindo 44, né, por 44. Aqui foi utilizado o barbante de número oito. Isso aqui foi o barbante que eu comprei, né, então foi o barbante oito que eu utilizei. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Eu fiz com o barbante oito. E utilizei a agulha número quatro, tá bom? São squares simples, rápidos, fáceis, tá? Essa florzinha aqui é opcional. Vocês podem estar fazendo com essa mesma flor. Deixa eu dar um close aqui na minha flor. Falta uma miçanguinha aqui também que eu acho que vai ficar um luxo também. Então, vocês podem estar fazendo com essa flor ou com a flor da preferência de vocês. Ou apenas com square mesmo, aquele quadradinho da vovó seguindo, entendeu? Mas aqui, como eu estou falando pra vocês, foram peças que eu encontrei. Então, pra mim, essa flor aqui, ó, caiu do céu, né? Então, eu vou estar terminando essas peças aqui, aceitando sugestões de vocês, tá? A princípio, já tenho três, como eu já falei, né? Capa de almofada, os tapetes e os paninhos. Mas se vocês tiverem outras sugestões, podem deixar aí no comentário. E mesmo assim, com as sugestões de vocês, eu estive pensando aqui, eu vou, com esses squares, eu vou estar montando as peças que eu falei pra vocês aqui. Eu vou ver se eu vou estar montando um jogo de cozinha, tá? Fazendo a união e fazendo esse acabamento aqui rápido e fácil. E as toalhinhas também, tá bom? Só pra dar, assim, ideias pra vocês, tá? Então, eu estarei montando as toalhinhas. Aqui, vou apenas fazer o acabamento. E estarei fazendo a passadeira e o tapetinho pra cozinha, tá bom? Eu acho que vai ser interessante ensinar isso pra vocês. Mas aí, vou querer também a sugestão de vocês, tá bom? Coloca aí, conforme for. A gente faz também, não tem problema, tá? Utilizando esses squares, tá? Aí, o que der pra mim fazer aqui, eu estarei vindo pra mostrar pra vocês. Tanto eles prontos, como eles já sendo utilizados, tá bom? Agora, eu quero colocar tudo aqui pra uso aqui. Estou devendo pra vocês alguns vídeos aqui das peças na minha casa. Mas, assim, é tanta coisa assim pra fazer aqui, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Mas, eu tô nessa falta com vocês e estarei vindo também. Já gravei até dois vídeos a esse respeito. Só tá faltando o edital, tá bom? Mas, eu vou... São vídeos curtinhos, tá? Nada, assim, de muito longo. Aí, eu espero também que vocês gostem, tá? Foi aqui um cantinho que eu fiz aqui na sala e eu coloquei as peças de crochê. Só pra dar ideias pra vocês, dicas, tá? Sugestões também. Tá? Então, eu estarei vindo aí com vocês. Mais uma sugestão também aqui que me apareceu. Eu poderia estar fazendo uma passadeira com quatro square desse aqui, né? Unindo quatro square. Fazendo a carreirinha de acabamento. Uma carreira única. Uma carreira simples, rápida e fácil. Entendeu? Porque ele já tá com tamanho bom. Então, não tem necessidade de fazer três ou quatro carreiras. Estou pensando em fazer apenas uma carreira só de acabamento. Faria passadeira com quatro squares. E um tapete com dois, tá? Passadeira eu iria colocar na pia. Que daria... Com quatro, daria um comprimento legal. E dois, eu estaria colocando no fogão. Tem também umas flores dessas aqui, ó. Junto com esses achados. Tem algumas flores dessa daí. Então, eu poderia estar fazendo... Aí já seria com barbante seis. Mais dois square ou três. Pra poder colocar no fogão. Só pra dar um charme assim na cozinha. O que vocês acham, meus amores? Eu acho que ia ficar legal, tá? Então, eu vou aqui administrar essas ideias aqui na minha cabeça. Quero a ajuda de vocês aí em sugestões, tá? Do que eu posso estar fazendo também. Então, aí depois a gente casa aí as nossas informações. E vamos ver o que é que vai dar aqui dessas peças. Tá bom? Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí os comentários, sugestões. Pra você que tá passando aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreve aí no meu canal. Pra você que já é inscrito. Muito obrigado. Deixe aquele like aí para o crescimento do canal. E ative o sininho, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Se cuidem. Isso vai passar. Tchau. 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 Tchau.